Jornal da Manhã. Beijo me liga, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma da tarde. Tá todo mundo entrando nessa onda, entrando nessa onda. Onda West, dez anos com você. Aqui é bem melhor. Onda West, CYX quinhentos e quatro, canal duzentos e sessenta e dois, na sua frequência, cem vírgula três FM, rádio Onda Oeste, Pimui, Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM, começa agora. Jornal da Onda, as notícias de Pimui, da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Oito horas, trinta minutos. Hoje é terça-feira, vinte e nove de janeiro, está no ar, o Jornal da Onda. Bom dia, Sinclair, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Roseli, bom dia a todos os ouvintes. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais, em imagem no Facebook, barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Prefeito Deco reúne imprensa para anunciar que não haverá carnaval em Piuí, em dois mil e dezenove. Casal é preso, suspeito de saquear casa de de atingidos aí por tragédia em Brumadinho. Zema anuncia que décimo terceiro dos servidores de Minas será pago em onze vezes a partir de fevereiro. Engenheiros que prestaram serviço a Vale são presos em São Paulo e em Minas Gerais após tragédia em Brumadinho. Após cirurgia, Bolsonaro passa o dia em repouso em São Paulo. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de Piuí. Agora são oito horas e trinta e três minutos, o prefeito Dego reuniu a imprensa para comunicar que este ano de dois mil e dezenove não será realizado o carnaval em Piuí. Confira a matéria. Bom dia. Bom dia. O senhor reuniu a mídia aqui. Anunciar que este ano não vai ser realizado o carnaval em Piuí. aqui na cidade de Piuí. Então, Zéli, bom dia, né? Bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes da 100.3. Então, toda a decisão que a gente toma, que tem uma abrangência maior dentro da nossa comunidade, já tornou-se de praxe a gente reunir aqui, né, todos vocês, da rede, escrita, falada, televisiva, para poder comunicar essas decisões nossas. E hoje foi para comunicar a respeito de carnaval, né? Nós tomamos várias decisões, uma delas foi de começar as aulas no dia 4 de fevereiro, né? Mas, para que isso acontecesse, nós tivemos que suprimir, né, ou deixar de acontecer várias situações. O carnaval é uma delas, né? Que o nosso comprometimento maior é com a educação, saúde e nossos funcionários, nosso salário de funcionários. Todos sabem, né, que nós estamos aí no período de recursos bastante escassos, né? Tanto União, como Estado e os municípios também, né, em piores situações, que são os prestadores de serviço e por isso nós tomamos essa decisão. Espero que a comunidade entenda, né? Todos nós precisamos conversar, né? Mas o momento realmente é de cautela e nós estamos tendo essa cautela até porque nós queremos, né, estamos mantendo, né, as nossas cestas básicas funcionarem em dia, salário em dia, o 10 terceiro foi pago em dia. Então, mediante essas crises que nós estamos passando, nós estamos melhor, investir, né, na educação, na saúde. O carnaval, o ano que vem, nós vamos fazer uma lei. Sim, por esse ano, então, na previsão do orçamento, não estava incluído, então não entrou a realização do carnaval. Rosalie, o orçamento é de efeito global, né, cultura, esporte, né, e lazer, né, e turismo também. E o orçamento desse ano, né, por causa da crise do ano passado, ele foi pequeno para essa, para essas demandas, né? Nós temos aqui para frente aqui o aniversário da cidade, a exposição, temos rosas de Natal também, né, no final do ano, que é mais interessante, né? E, e, então, o carnaval, que é um, um, um evento mais dispendioso, nós preferimos, né, deixar de fazer esse ano, mas o ano que vem, com certeza, nós vamos dar conta de fazer. Sim, o senhor disse também que os repasses de janeiro, o governador Zema também ainda não conseguiu passar para as prefeituras, e também ainda não recebeu, então, os repasses de janeiro de 2019. Então, o, o, o governador Zema, a gente sabe, né, que ele assumiu um estado aí, um estado bastante crítico, né, e a gente entende isso, mas, é, é, o janeiro de dois mil e dezessete, dois mil e dezoito, é, é, que foi da, da, da era do nosso ex-governador, Fernando de Menteu, nós recebemos mais do que o janeiro de dois mil e dezenove, mas são circunstancial, né, o governador já, já falou, vai colocar em dia, vamos aguardar que ele possa dar conta de fazer isso, né, é, é o que eu sempre falo, Roseli, o prefeito, o governador, o não quer fazer nada de ruim, às vezes ele não faz, é porque ele não tem condição de fazer, e nós, por precaução, nós estamos tomando as devidas, né, as devidas cautelas aí com o, o, o orçamento municipal. Lembrando também, prefeito, que na região pouquíssimas cidades irão realizar o carnaval este ano. Então, os municípios, né, estão aí nessa, nessa crise, né, e a maioria não vai fazer o carnaval, às vezes, muita cidade aí que já tem tradição de fazer um carnaval bacana, esse ano não vai acontecer, né, nós aqui fizemos dois anos de carnaval e, por sinal, carnaval que repercutiu aí, né, de, de ser um bom carnaval, né, e, infelizmente, esse ano nós vamos, não vamos conseguir fazer, como várias cidades também não vai. Sim, é, agora, prefeito, eu gostaria que o senhor nos falasse sobre o desligamento da secretária de agricultura, que agora vai deixar a secretaria de agricultura da prefeitura e após fazer um bom trabalho aqui, eh, à frente da secretária, da secretaria de agricultura aqui da prefeitura. Então, a gente sente muito, né, por perder uma pessoa igual a Helenice, que tem demonstrado, né, o seu, o seu trabalho perante a secretaria da agricultura, né, mas infelizmente, né, eh, os cargos da prefeitura, eles são transitórios, principalmente o cargo de nomeação, né, e ela teve uma proposta de outra empresa, né, que é aqui em PIVI também, e ela, né, com muito sentimento, né, ela está desligando aqui da, da, da Secretaria da Agricultura, né, e assumindo a direção, né, de outra empresa. Mas, eh, eh, nós estamos aqui analisando quem a gente vai colocar, né, eh, em substituição a ela, né, mas o que eu quero realmente agradecer a Helenice, pelo trabalho que ela prestou na secretária de agricultura, que não existia, foi criada agora nessa, 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 nesse mandato, né, e, e, assim, ela conseguiu colocar a secretária de agricultura em funcionar. E, principalmente, com relação ao sim, né, ao, ao sistema, né, ao serviço de inspeção municipal, né, e também com os, os produtores rurais, principalmente os pequenos produtores, né, nós vamos conseguir ali, que tenha a mesma visão que ela. Que dê continuidade nesses salários. Sim, porque o nosso, o nosso município aqui é extremamente agrícola, né, necessita aí de um apoio, assim, substancial do município, e é isso que nós queremos fazer. Muito obrigado, prefeito. Obrigado a vocês, que é um bom dia, muito obrigado. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? com você? Fake News, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Oito horas, quarenta minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. O governador de Minas, Romeu Zema, anunciou na noite de ontem, segunda-feira, como será pago o décimo terceiro salário para os servidores. Em vídeo publicado em suas redes sociais, ele anunciou que a forma encontrada foi parcelar o valor em onze vezes ao longo do ano. A primeira delas será depositada em fevereiro. Os depósitos serão feitos sempre no primeiro dia útil, após o dia vinte de cada mês. Estudamos todas as possibilidades para pagar o décimo terceiro, que não foi feito pelo governo anterior e a única forma viável hoje é parcelar em onze prestações, de fevereiro a dezembro. O valor será pago sempre no primeiro dia útil, após o dia vinte de cada mês. Vamos continuar trabalhando para tirar Minas do Vermelho, afirmou no vídeo. Ao todo, trezentos e setenta e um mil setecentos e oitenta e seis servidores ativos serão afetados pela medida, além de duzentos e cinquenta e seis mil e oitenta e um inativos e cinquenta e dois mil pensionistas, totalizando seiscentos e setenta e nove mil oitocentos e sessenta e sete servidores. A previsão inicial era de que a forma de pagamento do décimo terceiro salário fosse anunciada na sexta na sexta-feira da semana passada, mas devido ao rompimento da barragem de rejeitos da mina da do Córrego de Feijão em Brumadinho, o anúncio foi adiado. No domingo, durante visita às vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, no hospital João vinte e três, o governador foi questionado por servidoras sobre quando o pagamento seria feito. Zema respondeu que teria uma posição nesta segunda-feira. As definições sobre o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores mineiros se arrasta desde o final do ano passado. Depois de idas e vindas ao longo do mês de dezembro, o ex-governador Fernando Pimentel do PT divulgou nota em vinte e oito de dezembro que não seria possível pagar o décimo terceiro salário em dois mil e dezoito. Sindicatos de várias categorias do funcionalismo protestaram contra as indefinições e cobraram do novo governo uma posição sobre o assunto. Dias após tomar posse, Zema afirmou que os valores seriam parcelados, mas não deu garantias de quando o pagamento seria feito. Na semana passada, após movimento dos prefeitos pela regularização dos repasses estaduais, o vice-governador Paulo Brant, do novo, afirmou que a situação difícil dos cofres públicos tornava impossível atender às demandas dos prefeitos e dos servidores ao mesmo tempo. Oito horas quarenta e três minutos. Um casal foi preso na noite de ontem tentando saquear uma casa no bairro Parque da Cachoeira em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a polícia militar, outras duas pessoas conseguiram fugir. No local, três mortos foram apreendidas, sendo que uma delas com queixa de furto. Os saques já eram uma preocupação das forças de segurança. O policiamento foi reforçado na cidade depois de boatos de furtos nas residências vazias devido à passagem da lama de rejeitos. Mais de duzentos e cinquenta homens de equipes especializadas de diferentes batalhões e até mesmo alunos da academia de polícia fazem patrulhamento no município. Outra preocupação da polícia militar é com os estelionatos. Desde a sexta-feira, dia da tragédia, diversas informações falsas foram espalhadas nas redes sociais para serem usadas em golpes. Uma delas é sobre doação em dinheiro para as vítimas. A PM ressalta que não há nenhum pedido para este fim. O mais importante é que as pessoas não confiem em muitas informações que estão sendo veiculadas em mídias sociais, como contas para depósitos. Não existe esta situação. Importante, diante de qualquer dúvida, as pessoas devem entrar no site da Defesa Civil de Minas Gerais, pois se houve algo oficial nesse sentido, lá será publicado. No restante, é um golpe sendo aplicado. Infelizmente, há pessoas que aproveitam dessas situações para angariar algum tipo de benefício, explicou o major Flávio Santiago no domingo. Agora vamos para a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Se crede, fazendo juntos. Venha para se crede chegando com a sua unidade em Piuí. Se crede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. Oito horas quarenta e cinco minutos. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebida dura, sessenta quilos, é cotada em Varginha, quatrocentos e vinte e cinco reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a duzentos e noventa e três reais e dez centavos. A rouba do boi gordo é cotada em Araxá a cento e quarenta e três reais. As informações são do site AgroLink. Cem vírgula três, aqui é bem melhor. Onda Oeste. Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM. Mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. WhatsApp. Trinta e sete, nove oito, dezesseis, dez, zero três. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Hashtag, eu tô na onda. Navegue pelas nossas redes sociais e confira todas as novidades. Onda Oeste. Curta, comente e compartilhe. Cem vírgula três. Aqui é bem melhor. Onda Oeste. Hashtag, eu tô na onda. Eu tô ligado. Onda Oeste FM. Você se conecta. Vem lá e saímos. No Jornal da Onda. Notícias nacionais. Oito horas, quarenta e sete minutos. O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil do Estado cumpriram na manhã desta terça-feira, vinte e nove, dois mandados de prisão expedidos pela Justiça Estadual de Minas Gerais contra engenheiros que prestavam serviço para a mineradora Vale e atestaram a segurança da barragem um da Mina do Feijão em Brumadinho que se rompeu na última sexta-feira. Em Minas foram cumpridos outros três mandados de prisão. Na noite de ontem, segunda-feira, vinte e oito, a Defesa Civil de Minas Gerais informou que há sessenta e cinco mortos e duzentos e setenta e nove desaparecidos após a tragédia provocada pelo rompimento da barragem da mineradora Vale, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nesta terça-feira, começa o quinto dia de buscas no local. A prisão dos engenheiros Macoto Namba e André Iaçuda, em São Paulo, ocorreu nos bairros de Moema e Vila Mariana, zona sul da cidade. Eles foram levados para a sede da Polícia Civil e deverão ser encaminhados em seguida para Minas Gerais. A reportagem tenta contato com a defesa dos presos. As ordens da Justiça são de prisão temporária, com validade de trinta dias e foram expedidas pela Justiça no domingo. Por meio de nota, a Vale informou que está colaborando plenamente com as autoridades. A Vale permanecerá contribuindo com as investigações para a apuração dos fatos, juntamente com o apoio incondicional às famílias atingidas, diz a nota divulgada após a prisão dos engenheiros. As ações em São Paulo parte de uma operação que também se desenvolve em Minas Gerais. São coordenadas por promotores do núcleo da capital do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público de São Paulo e pelo Departamento de Capturas, DECAD, da Polícia Civil Paulista. A Polícia Federal em São Paulo também participa da operação e cumpre, neste momento, dois mandados de busca e apreensão em empresas que prestaram serviços para a Vale. O nome das empresas ainda não foi divulgado. Os investigadores do Ministério Público e da Polícia apuram se documentos técnicos feitos por empresas contratadas pela Vale e que atestavam a segurança da barragem que se rompeu foram, de alguma maneira, fraudados. Toda a operação é coordenada por policiais, promotores e procuradores de Minas Gerais. A força-tarefa envolve a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual e Federal e a Polícia Civil. Oito horas e cinquenta minutos. O presidente Jair Bolsonaro passará o dia hoje sob observação médica e em repouso após sete horas de cirurgia no Hospital Albert Einstein. De acordo com o último boletim médico, ele está clinicamente estável, consciente, sem dor, recebendo medidas de suporte clínico, prevenção de infecção e de trombose venosa profunda. Por quarenta e oito horas, Bolsonaro deverá descansar, de acordo com as ordens médicas. Nesse período, o vice-presidente, Hamilton Mourão, assume o exercício da Presidência da República. Ele conduzirá, hoje, a reunião ministerial, que tratará sobre a tragédia de Brumadinho, nos arredores de Belo Horizonte. A operação de ontem, de Bolsonaro, foi para reconstruir o trânsito intestinal e extensa lise de aderências decorrentes das duas cirurgias anteriores, conforme o boletim. Durante o ato cirúrgico, foi feita uma união do intestino delgado com o intestino grosso, segundo o hospital. O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros, disse que durante a cirurgia não houve intercorrências nem necessidade de transfusão de sangue. A operação começou por volta das sete horas da manhã e terminou em torno das três e meia da tarde. Bolsonaro deu entrada anteontem, vinte e sete, no hospital. A previsão é que o presidente da República tenha alta médica em dez dias. Vamos conferir agora a previsão do tempo para Piuí e região. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP. Jornal da Onda. Jornal da Onda. E a previsão do tempo. Oito horas, cinquenta e dois minutos, nesta terça-feira, vinte e nove de janeiro, a previsão para a Piuí e região é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade é de cinco milímetros de chuva para hoje. A temperatura varia entre dezoito e trinta e um graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e um a noventa e seis por cento. As informações são do site Climatempo. Onda Oeste FM. Está chegando um upgrade mais. Com mais sinal. É isso mesmo. A onda vai chegar mais longe. Um ano turbinado de novidades. Vem aí mais tecnologia. Investimentos para os clientes. Os anunciantes vão anunciar com mais visibilidade e mais destaque. Está chegando o mais novo estúdio panorâmico da Onda Oeste FM. Onda cem vírgula três. A Onda Oeste sempre dá. Primeiro. Está em primeiro lugar. A mais ouvida. Uma onda diferente pra você. Você vai conhecer o novo palco da onda. Você vai poder ver e ouvir a Onda Oeste FM. E pra fechar o pacote, a inovação terá um novo marco em nossas transmissões. Você vai curtir, compartilhar mais e ver muito mais. Upgrade mais. Mais pra você. A gente sabe que a vida está corrida. Mas no trânsito, a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com um sinal de positivo. Às vezes, não foi intencional. Vamos gerar paz no trânsito. E gentileza gera gentileza. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Agora são oito horas e cinquenta e quatro minutos e a sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e na cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o nosso número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte repórter do nosso Jornal da Onda. E o Jornal da Onda volta amanhã. Contamos com a sua participação e audiência. Bom dia, Sancler. Bom dia a todos. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos os ouvintes. Estão vindo aí Raika Esposato e Rodolfo de Castro com o Show da Onda. Isso aí. Às nove horas da manhã até ao meio dia aqui na programação da Onda. Sim, eu vou de férias e volto daqui um mês. Olha só, vai entrar de férias. É isso aí, vou dar uma descansada e volto daqui um mês. Vou ficar com saudade de todos vocês aí. Pode deixar que a gente cuida do jornal aqui direitinho. Com certeza. Um grande abraço a todos. Abraço, bom dia. Você ouviu, você ouviu.